Uma a uma as dezenas vão sendo sorteadas. A cada número tensão para tentar ganhar algum valor com o prêmio da Mega Sena. Se assistindo em casa já é angustiante? Imagine assim, ao vivo. Lá vem a próxima, é a 29. 29 é a nossa perúltima bola. Lá vem a última bola. Enquanto o sorteio acontece, mais de uma dezena de profissionais trabalham para transmitir o sorteio para todo o país. E olha que o que não falta são equipamentos. Segundo a gerente regional da superintendência da Caixa Econômica Federal em Poços de Caldas, Guaxupé é a terceira cidade pertencente à regional que recebe o caminhão da sorte este ano. O veículo já passou pelas cidades de Guaranésia e Jacutinga em 2012. Tem toda uma equipe de pessoas ali e tem pessoas que são auditores, que fazem parte do público. Eles são escolhidos ali na hora. As pessoas são voluntárias para auditar o concurso, como vocês estão podendo ser ali, transmitidos pela parte. E tem também isso, os próprios auditores que estão ali no meio da plateia, irem lá para acompanhar e auditar a transparência do sorteio. Eles funcionam como inspetores, auditores mesmo do sorteio. Durante o sorteio, a população pôde participar. Com este dispositivo, o público ajudou o sorteio das dezenas. A analista contábil não imaginava que o sorteio era realizado com a ajuda da população. Eu sempre joguei, sempre jogo na Mega Sena, na Loto Fácil, mas a gente sempre fica com o pé atrás, mas arrisca. O sorteio é programa para toda a família. A Inayá, de 8 anos, apesar de não apostar, também veio acompanhar o sorteio. Minha mãe que apostou. Depois do sorteio, o público acompanhou o show com a banda Mr. N, comandada pelo cantor Nicky. Esse show é um presente da Caixa para a população da cidade e a gente contrata artistas também da própria cidade. Esta noite, especialmente, a Mr. N, o Nicky, o cantor Nicky, que vai dar o show aí, que é da própria cidade. É também um presente da Caixa para a população e também um prestígio para artistas da própria cidade. A CIDADE NO BRASIL